Como é que era o Camarim, assim, os bastidores que você chegava lá, quem tava lá no Camarim? Todo mundo, todo mundo, a música toda brasileira, tudo misturado, o Sacrinha não dava preferência pra ninguém, tudo misturado ali, tudo ali. A gente chegava ali e encontrava os malucos todos ali. Tudo mundo. Timaya, Timaya, porra. Timaya, Cazuza. Timaya chegava adorado. Cazuza. Tu cruzava com o Cazuza lá? Com a gente cruzava, cruzava. Como é que era o Cazuza aí? Eu conhecia o Cazuza pouco, assim. É, descrachado, né? Ele ficava sacaneando a gente, porra, né? Era de mar. É, é. Era descrachadão, né? É. O Cazuza era demais, né? É. Sem saudade dessa época, Biaf, tudo. É, agora é uma outra época, né? Agora é uma outra época. O tempo não volta, né? O tempo não volta atrás, né? Mas foi muito... Eu curti muito essa época. Foi muito legal. O que foi mais legal nessa época pra você, assim, você... Se você tivesse que fazer, assim, uma... Não um livro, mas uma página de um livro, assim, quais foram os melhores momentos que você viveu nessa época da... Enfim, dessa porra toda aqui. O que que marcou mais em você? Ah, tudo foi muito legal, né? Tudo foi muito legal. Você lançava o disco, viajava pelo Brasil, fazia a chacrinha, fazia o resto dos programas. E tudo era muito legal, né? A gente fala no SBT também, você... Naquela época tinha Bolinha, tinha Barro, Jalencar, Raul Gil. Silvio Santos, Gugu. 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 Tinha um milhão de programas. Era muito legal fazer esse, né? Porque você com disposição... Lobo de Ouro. É. O Gugu já te acordou alguma vez? Lembra que o Gugu acordava? Não, não. Eu nunca me acordou. E eu nunca participei também da banheira do Gugu também. Porra, eu já, cara. Já participou da banheira do Gugu? Eu participei. Eu participei. Ele passou um ano, anos 80. Não, final de 90, início de 90. Ele não achou da saponete nenhum. Foi com a Luísa Biel? Foi, cara, foi. Porra, era um... Foi, ó. A Luísa Biel esteve aqui no Papagaio, porra, velho. Porra. Ela foi... Constrangedor, né, porra? É, porra. Mas a gente ia, era engraçado. Não, ia, ia. Era tudo pra alegria, né, cara? Não, aquele qual é a música que eu não acertava nada daquela porra. Maestro Zezinho, qual é a música? Uma nota. Uma nota. Porra, uma nota. Bem... Não, cara, você é até a música humana. Não, mas às vezes...